A Escola Municipal Sérgio de Freitas Pacheco, na Vila Tone, aqui na Zona Oeste, está recebendo a pintura em todas as salas. A unidade de ensino está com a nova pintura, bacanas de tanto a pintura externa quanto a pintura interna também. A comunidade escolar está muito satisfeita com as obras de revitalização. O Luiz Felipe Galo está chegando aqui no plantão na 2 comigo, tropa de elite, para contar tudo aqui para a gente. Bora lá! Oi Zé Paulo Marcelo, estamos aqui na Escola Municipal Sérgio Pacheco. E para falar exatamente disso, um trabalho feito pela Secretaria de Obras, de pintura em toda a escola. A pintura na parte externa principalmente, mas também em trechos aqui da parte interna da escola. Além disso também, a troca de algumas portas foi realizada inclusive. Nós conversamos com o diretor da escola, o Eduardo, que falou um pouco sobre o trabalho, na importância dele, inclusive da previsão de mais melhorias que devem ser realizadas ou que foram prometidas, pelo menos, por parte da Prefeitura. Nós estávamos há dois anos já, nós estávamos com ações para que a gente fizesse uma limpeza na escola, porque a escola estava bem judiada. Então, com os pais, com os ex-alunos, nós conseguimos fazer um trabalho e nós limpamos e pintamos toda a escola por dentro, todas as salas por dentro. E este ano, graças a Deus, o prefeito, através da ação do prefeito, nós conseguimos então pintar toda a escola, estamos conseguindo pintar a escola por fora, dar uma limpeza na escola por fora, mas não é só isso. Nós tivemos, eles trocaram uma média de umas 18 portas, temos a promessa ainda de terminar, fazer uma, arrumar os banheiros, que tem muito banheiro entupido, mas, pelo jeito, nós vamos até o final do ano, a escola vai estar bem arrumadinha. O secretário de obras, Luiz Fernando Cortesano, falou sobre o trabalho. Foi um investimento de 104 mil reais, neste caso, uma empresa terceirizada que está o realizando e tem a previsão de término para o fim de setembro. A previsão nossa é da ordem de 104 mil reais, É uma escola aí fundada em 1973 e atende em torno de 500 alunos aqui na rede pública do município. Certo. E esse trabalho tem previsão também para outras escolas do município? É, nós temos um planejamento de pintura, inclusive a Escola Edir Fraia, que também é do município, nós já estamos realizando a pintura naquele local, com os servidores da própria Secretaria de Obras. No caso aqui da Sérgio Pacheco, é uma empresa terceira, terceirizada do contrato de manutenção. Nós iniciamos atividades aqui em meados de julho e temos como previsão aqui, final de setembro, a escola está completamente pintada, tanto a parte interna como a parte externa. Também houve necessidade de troca de algumas portas e nós estamos também fazendo a pintura dessas estruturas. E os alunos, é claro, concordam com essa iniciativa. É um trabalho que deixa a escola mais bonita, já que em vários trechos que você pôde até já ver aí, né Paulo? Estava feio, né? Falta de pintura, rachaduras e tudo mais. E agora sim, os próprios alunos reconhecem que a escola está ficando mais bonita. Ah, eu acho assim, que estava precisando mesmo, porque a escola estava já, né, ficando feia. Aí, tipo, melhorou da outra astral na escola, ficou muito mais bonita. Ah, eu achei que foi bom, estava precisando muito, porque a escola estava muito feia, muito acabada, foi ótimo. Ah, ficou bom, né? A gente precisava, né, dar uma pintura aqui na escola, né? Porque antes estava muito feio, né? Muitos buracos na parede, agora melhorou. Com a imagem de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo para o Plantão 47. É, melhorias importantes para o ensino aqui na cidade, né? É pouco ainda, mas é o que nós temos, né? Temos que valorizar sem sombra de dúvidas. Temos. Temos. Temos.